Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta pelo aposentado. Você faz parte? Coloca aqui nos comentários. Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos falar de estratégia para aprovação do 14º salário. É, não acabou a luta, ainda não, ainda temos muita coisa para fazer e a batalha só começou. Vamos fazer só uma retrospectiva para que a gente possa chegar na nossa próxima estratégia. Não por acaso a gente conseguiu vitória na primeira comissão e na segunda comissão. Ou seja, na comissão de Seguridade Social e Família e na comissão de Finanças e Tributação. Então, todavia, não à toa, a CCJ já tem a fama de travar os projetos que são de interesse do povo. Ali, a Bia Kicis já sabe que ela tem a estratégia para segurar aqueles projetos que não são de interesse do governo. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Foi alguém que é da base do governo, um deputado que é da base do governo, esteve em live aqui com a gente e falou que o governo tem vergonha de assumir que ele não quer pagar um 14º. E para isso, ele joga seus postes para que segurem projetos. Vocês sabem como funciona. Não venha dizer que você não entendeu o processo legislativo depois de tanto tempo de explicações que a gente te dá aqui nesse canal. Afinal, aqui no canal a gente trata você como uma pessoa inteligente. A gente sabe a capacidade que você tem de fiscalizar o processo legislativo e é por isso que nós estamos incomodando tanto. Porque vocês são inteligentes e vocês fazem cobranças com coerência. Vocês são demais. Mas enfim, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar com vocês é que a Bia Kicis, tanto no processo do 14º quanto na defesa do governo ali na CCJ, perderam a sua função. Vocês cobraram tanto, foi tão bonito, foi tão lindo, que ela se sentiu acuada ao ponto de me ofender e me xingar de mentiroso, citando o meu nome. Também teve que inventar um monte de desculpas esfarrapadas para justificar o porquê o 14º não foi votado. Mas eu sei que vocês não foram bobos. Vocês foram lá, cobraram e isso incomodou ela. A ponto dela ter que falar sobre o 14º e vocês entenderem quem realmente está lutando por vocês e quem não está. Só que agora a estratégia é outra. A deputada Bia Kicis, como presidente da CCJ, perdeu a sua função. Primeiro, porque ela não colocou em votação. Segundo, porque ela deixou de ser a presidente da CCJ. Então o nosso plano, a nossa estratégia agora, esquece Bia Kicis. Não perca mais tempo cobrando a Bia Kicis. Só não se esqueça dela, viu? Em 2022 ela vai lembrar de você e vai pedir o seu voto. Mas você, você que está me assistindo, agora é a hora de cobrar o presidente da república. Agora é a hora de cobrar quem você colocou lá. Ontem, quinta-feira, nós fizemos uma live linda. Eu, Felipe, Milton e João. Acompanhando a live do presidente da república e direcionando vocês para cobrarem. Ontem, todos os comentários da live do Bolsonaro eram pedindo o 14º. Ele ignorou, mas se sentiu incomodado. Estava visível. Assim como a gente fez com a Bia Kicis. Depois que a live terminou, tem mais de 3.500 comentários. Todos de aposentados. Pedindo o 14º salário. Direcionado por nós. Nós colocamos o link, explicamos e vocês foram lá e lindamente cobraram, exercendo a democracia, cobraram do seu funcionário que ele faça o serviço que você quer que ele faça. Nada mais justo. Vamos lembrar que o presidente da república é meu funcionário e é seu funcionário. Ele exerce um lúmus público. Ele está lá para servir e não ser servido. Entendam bem a diferença. E vocês têm todo o direito de cobrar. Está na hora de vocês desabafarem ao presidente da república todos os seus anseios e as suas angústias. E eu sei que vocês têm muita capacidade para isso. Então a nossa estratégia daqui para frente é cobrar o Bolsonaro. Vamos crescer as redes sociais do Bolsonaro. Vamos mostrar para ele que em cada post que ele fizer, em cada live que ele fizer, serão milhares de comentários dos aposentados. cobrando o que não foi dado a vocês. Cobrando o que é seu por direito. Eu já mostrei em vários vídeos o porquê pode ser editada uma medida provisória. Se não saiu essa medida provisória é porque o Bolsonaro não o quis. O governo não quis. Mas, enfim, está na hora de você cobrar. Continua cobrando, continua pressionando. E uma hora ou outra ele vai ter que falar do aposentado. Mas se ele deixar para falar com você só em 2022, aí eu não sei se ele merece a sua resposta. Eu não vou te dizer o que você tem que responder. Eu só vou te dizer. Presta atenção. Quinta-feira da semana que vem, nós vamos estar na live do Bolsonaro de novo. De novo. Mais fortes e mais atuantes ainda. Nós contamos com vocês. Lembre-se sempre. Juntos nós somos mais fortes. Nós vamos mudar o sistema sim. As redes sociais mostraram que é possível eleger um presidente. Mas as redes sociais também mostrarão que é possível mostrar para esse mesmo presidente que foi eleito pelas redes sociais que ele tem que ouvir o povo. E se ele não o fizer, talvez ele não agrade o povo que o colocou lá. Combinado? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam nunca. Juntos nós somos mais fortes. Vamos lá. Tchau.